Hã? 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 Vai, 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 vai! Vai, vira aqui ó! Vai, vai, vai! Vai, cara! A melhor é a lagoa passar aqui no pé dele, ai? Que chupo assim, hein? Fui na boca, não vai, não vai, 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 vai. Fui na boca, não vai, vai! Fui na boca, não vai, não vai! Fui na boca, não vai, vai! Ainda não! Ah, de novo! Onde uma cobra vai estar indo aqui? Essa porra vai dar uma cobra aqui! Vai na coda! Cuidado da cobra, hein! Vai descer por tudo aqui, né? A arte! É o melhor! Pra cá, ó! Tem mais coisas pra dividir, né? Olha só! Mete o pé na salva! Atenção! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.